Os vencedores das três primeiras edições do Festival Santa Cruz de Cinema vão voltar à telona e também ficar à disposição para quem quiser assistir no conforto de casa. A partir da próxima sexta-feira, dia 20, até o dia 30, seis curta-metragens voltam a ser exibidos para o público de maneira online no site do festival. A grande novidade deste evento preparatório para a quarta edição do festival é que o público vai poder voltar a frequentar uma sala de cinema. Os seis filmes da retrospectiva vão ter uma sessão especial, gratuita e com vagas limitadas a partir da próxima terça-feira, às sete horas da noite, no Cine Santa Cruz. A gente pensou primeiro em escolher dois filmes para essa primeira versão da retrospectiva e a gente acabou escolhendo sempre um documentário e um filme de ficção de cada ano, 2018, 2019, 2020, um documentário e um filme de ficção. A gente pretende manter esse formato para as próximas edições da retrospectiva e essa primeira no formato presencial, já que a pandemia está melhorando ainda bem na cidade, já que as condições sanitárias hoje já permitem dentro das regras, a gente achou que era importante voltar a falar de cinema, porque é lá que o festival, na prática, é lá que a gente sonha que ele aconteça. E o formato online é para continuar fazendo com que as pessoas que querem ficar em casa e para as pessoas que também não estão em Santa Cruz tenham acesso a esses filmes. Os filmes exibidos são O Vestido de Miriam e Cabelo Bom, premiados em 2018. Nova York E amor só de mãe, premiados em 2019. E também o que pode um corpo... Eu escolhi ter a memória de como eu senti o meu corpo. E 4 bilhões de infinitos, os premiados do ano passado. Não é para sair para a rua, nem ir atrás de folia. Tchau. Três anos de festival, né? Tivemos dois anos presencial e o ano da pandemia, que foi online. Nos três anos, a gente teve um alto número de filmes inscritos. E sempre foi muito difícil fazer a seleção final, porque muito trabalho, muito filme bom chegou para a gente. A nossa avaliação é extremamente positiva, porque tivemos filmes muito diversos, filmes que falam de temáticas variadas e que conseguiram abordar e falar desse Brasil de maneira muito diversa. Isso é muito importante para a gente, ter filmes que consigam dar conta e que representem de verdade o que é a cultura brasileira. Para participar da sessão presencial, é preciso entrar em contato com o Sesc pelo telefone 3713-322-22. A quarta edição do Festival Santa Cruz de Cinema será realizada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Tô lá eu de costas contra o mar, pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi...